Foi muito inexperiente o Guilherme, que é um jogador muito experiente Tipo, jogaram pelo lado esquerdo, ele preferiu o chute ruim e vai ao Grêmio E apertou o pé no meio, vai invadir a área, preferiu o toque na esquerda A bola escapou, Marcelo Oliveira vai chegar, evitou a série da bola Chegou antes do José Evaldo, prendeu o Marcelo de pé direito Chuta em cima do Ederson e ganha